Galinha Pintadinha, hein? Escovando os Bicos Era hora de escovar os bicos na casa da galinha. Oi, Galinha Pintadinha! Oi, Pintinho Amarelinho! Oi, Galo Carijó! O Pintinho queria colocar pasta de bicos na escova de todos. Primeiro para o Galo Carijó. Ih, o Pintinho colocou muita pasta na escova do Galo. Não precisa tanto. Agora, na escova da galinha. Dessa vez, o Pintinho colocou só um pouco de pasta de bicos. Ai, que pouquinho! Disse a galinha. Agora, era a vez da escova do Pintinho. Muito bem! Nem muito, nem pouco. Agora, é só escovar. Um, dois, três e... Já! Perfeito! Bicos limpos e hálito puro. Ovo surpresa O que será que tem dentro do ovo? Ele tem o focinho pontudo. É cheio de espinhos. Começa com a letra O. Um ouriço! Ouriço! As naftalinas, hein? Doce nas alturas. Era um dia depois do almoço. Que vontade de comer um doce! Disse o baratotal. Hum! Um doce bem doce. Mais doce que doce de batata doce. Disse o cupim. Só! Completou o bicho grilo. Mas acabaram todos os doces e biscoitos. Não fui eu. O doce que pulou na minha boca. Confessou o cupim. Doce! Ouvi falar em doces! Hum! Que vontade! Vamos, turma! Vou levar vocês para uma doceria de altíssimo nível! Chamou a baratinha. Aeroporto? Sim! Nós vamos de avião! Falou a baratinha. Mais rápidos! Estamos atrasados! Todos têm que passar pelo raio-x antes de entrar no avião. Não é permitido passar com coisas de metal no corpo. Todos passando numa boa. Ops! O alarme tocou bem na vez da baratinha. Por que será? Ah! É meu anel de brilhante, brilhantíssimo e muito metal nobre. Esqueci de tirar! Explicou a baratinha. Pronto! Agora sim! Todos prontos para embarcar. Que lindo avião! Está apertado aqui! Resmungou o baratopal. Olha! Estamos tão alto que as pessoas parecem formigas. São formigas mesmo, Cupim! Ainda não decolamos! Hum... É, é, é! É, é, é! Ai, é, é, é! Ai, é, é, é! Hum... Som... Som... Apertem os cintos! Vamos decolar! Hum, esse céu está muito azul! Hum, estou com fome de doce, lembrou o cupim. Sol! Mas cadê a tal doceria? Seria mesmo mentira da barata? Calma pessoal, é logo ali! Piloto, por favor! Pare na segunda nuvem, à esquerda! Mas isso não é uma doceria! É mentira da barata! Mentira nada! Provem só isso! Hum, algodão doce! Delícia! Aceita um pouco, dona girafa? A baratinha estava certa de novo! Isso sim é uma doceria de altíssimo nível! Fábrica do Robozinho Olha só! O Robozinho chegou na fábrica! O que será que o Robozinho vai fabricar? Tem rodas para se mover no chão! Nessa cabine senta um piloto! Tem duas asas para voar! O que ele fabricou? Um avião! Que lindo! Hora da Música Eu fui no Tororó beber água não achei Achei bela morena que no Tororó deixei Aproveite minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora dormirá de madrugada Ó Mariazinha, Mariazinha Entrará na roda e ficará sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Pois eu tenho o Joãozinho para ser meu pai Eu fui no Tororó beber água não achei Achei bela morena que no Tororó deixei Aproveite minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora dormirá de madrugada Ó Mariazinha, Mariazinha Entrará na roda e ficará sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Pois eu tenho o Joãozinho para ser meu pai Ai, como é bom chegar em casa Foi um longo dia Hoje a família da galinha pintadinha escovou os bicos Daí descobrimos um ouriço dentro do ovo surpresa Teve também as naftalinas visitando uma doceria que fica lá nas alturas Depois vimos o robô fabricar um avião E por fim cantamos a música Tororó Boa noite, pintinho Boa noite, galo Boa noite, galinha pintadinha Gostou? Inscreva-se, dá um like, compartilhe Boa noite, galinha pintada